Eu vou pensar na hora ali, professora, porque vamos ver como é que fica, como é que vai rolar, entendeu? Eu vou te apresentar rapidinho e a gente já começa. Então tá bom. Vamos lá, professora. Obrigada. Olá, gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Giovana, eu sou a vice-presidente da Liga de Cuidado Farmacêutico, Educação e Saúde da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. Eu queria agradecer muito a presença de todos hoje. Ficamos muito felizes com a inscrição de todos, tanto da nossa casa, a farma, quanto o pessoal de fora. A gente ficou muito feliz que chegou em outros cursos e outras faculdades, né? E também agradecer pelas doações que foram feitas. O GAC, né, que é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, ficou muito feliz, vai ser muito útil para ele. E no canto vai ter um QR Code que você pode continuar doando. Você pode fazer uma doação a qualquer momento, qualquer valor. E esse QR Code vai ficar em todas as palestras. Então é só clicar, analisar ele que vai dar para doar. No fim da palestra, nós vamos abrir um espaço para perguntas. Então, ao decorrer da palestra, você pode comentar elas tanto no chat, quanto enviar para o e-mail que está na inscrição do vídeo. E aí, ao fim, nós iremos selecionar cinco e elas vão ser respondidas pelo professor. O controle de presença, né, porque nós vamos emitir certificados. Então, ao fim da palestra, antes das perguntas, nós iremos soltar o Forms de Checkout e eu vou falar a palavra-chave. Vocês acessem esse link do Forms, coloquem a palavra-chave, que aí já vai contar a presença de vocês, tá bom? Então vamos lá. Abrindo nosso curso, nós temos um palestrante formado pela Faculdade de Medicina da USP, que nós aqui em Ribeirão conhecemos como Pinheiros, e doutor em patologia pela mesma. Ele concentra pesquisas em anatomia patológica, fisiopatologia pulmonar, doenças respiratórias, entre muitas outras. Ele foi o diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP e atualmente é um dos grandes nomes de referência na difusão de informação sobre a Covid e outras pandemias. Com a palestra Febres e Pandemias, uma abordagem no tempo, eu apresento para vocês o professor Paulo Saldiva. Muito obrigada, professor. Bom, Giovana, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. E é uma honra mesmo, né, ser convidado para falar para alunos. É um prazer para quem gosta de dar aula, como eu. Eu vou só explicar mais ou menos. Eu sou um patologista, né, e os patologistas, eles têm, eles trabalham com diagnóstico. Basicamente, eu sou um anatomopatologista que faz análise de doenças respiratórias na faculdade, no complexo HC, e também faço autópsia. Autópsia dos pacientes que trabalham, que falecem no HC, e também do serviço de verificação de óbitos da capital. E eu tenho estudado isso muito no contexto da morfologia da cidade, de como a cidade é organizada, no risco de adoecimento. E também, então, poluição do ar, o acúmulo de poluentes em vários órgãos e sistemas, o ambiente físico, o ambiente social, você envelhece diferente conforme o código de endereçamento postal. A capacidade de cuidar das doenças crônicas, de ter um cuidador, por exemplo, para quem tem algum tipo de mobilidade, de acesso. Enfim, são temas que me interessam bastante. E também você pode constituir, com essas autópsias, biobancos para estudar tecidos, tanto de doenças novas, como, por exemplo, o corona, mas também de doenças que se tornaram frequentes, como, e que é difícil o acesso em vida. Por exemplo, você, demência, né? Ninguém faz uma biópsia cerebral para saber se a pessoa está esquecida, mas você pode estudar a biologia das doenças, das demências, das doenças psiquiátricas, ou então complicações do tratamento, né? Hipoteticamente, a gente pode imaginar uma criança que esteja fazendo um transplante de medula óssea por uma leucemia, você tem que queimar a medula, fazer uma quimioterapia agressiva para extinguir a medula neoplásica e colocar outra. Mas você tem um hiato de falta de imunidade. E aí você pode ter uma complicação, por exemplo, o infiltrado pulmonar. E você nunca vai saber se esse infiltrado pulmonar foi devido à ação do quimioterápico ou por um oportunista. Então, a autópsia, nesses casos, também serve para esclarecer a doença. Só que a autópsia, por questões culturais, religiosas, e custo mesmo, ela está sendo cada vez menos ousada que uma pena. Então, a gente resolveu, lá na faculdade, fazer autópsias, uma rotina de autópsias, e agora, no caso do corona, ele foi utilizado, que é uma técnica de você não abrir o corpo, e visualizar os órgãos, os diferentes órgãos e as regiões doentes desses órgãos, com métodos de imagem, ultrassom, tomografia, e depois com uma agulha percutânea a mostrar esses órgãos e poder estudar, então, o corona. E no caso do corona, foi necessário porque o Hospital das Clínicas de São Paulo, ele dedicou 900 leitos exclusivos para coronavírus, e chegamos a ter 400 pacientes em terapia intensiva. E a gente precisava, de um lado, descrever por que as pessoas morriam, o que podia ser feito por elas, por exemplo, e, por outro lado, estudar biologia e propiciar pesquisa, e estamos interagindo com vários grupos. E eu resolvi nessa coisa, eu fui... Então, a intensidade do esforço, tudo que nós estamos passando, praticamente seis meses parados, o medo da infecção, as fake news, as esperanças vagas, ou colocadas de forma legítima, ou então, simplesmente, de forma inescrupulosa, visando lucro, ou mesmo capital político, elas sempre acompanharam as pandemias. As pandemias sempre foram o terror das pessoas. Então, eu vou, eu vou talvez colocar, eu vou compartilhar a tela, e eu vou escolher o que eu tentei falar para vocês, depois de ter apresentado essa justificativa, né. Então, eu vou tentar, primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre a perspectiva histórica das febres, das pandemias, né, e depois abordar com um pouco mais de detalhe o que está acontecendo agora. Meu e-mail é esse, é isso mesmo, o pepino.usp.br, e está aqui. Então, as febres, né, quando você não sabia nada sobre a biologia das doenças, a saúde era sempre praticada em templos, tem uma coisa de religiosidade, as doenças eram fruto de uma, de um, ou de um deus que punia, ou de um, e se você era dualista na religião, do indivíduo definitivamente mal, né, no equilíbrio entre a bondade e a maldade, né. Então, no início, as febres sempre foram vistas como uma punição divina e isso está presente em vários textos, em várias religiões, em vários sistemas de pensamento ou de entendimento do mundo, e você vê, por exemplo, no Gênesis, né, quando Adão e Eva são expulsos, eles ganham de presente a doença, as febres, ele fala isso, menciona-se peste, no Velho Testamento, as sete pragas do Egito são um compêndio de moléstias infecciosas. O Salmo 91 fala especificamente que se você for demente a Deus, você não vai ter o medo, não vai ter a flecha, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. As febres também estão, muita gente foi queimada durante as pandemias, por imaginar que são agentes de um ser diabólico, de um demônio, né, e por isso que as medicinas sempre, e a saúde, todas as práticas de cura, eram sacerdotes, né, o templo de Esculapio, tinha Deus, as doenças, no Egito tinha isso, na Mesopotâmia tinha isso, então, sempre, e a febre era o grande problema, até que você, quando você começa a entender um pouquinho mais a natureza e começa também a fazer sistemas racionais de entendimento do universo, como na filosofia, a medicina segue o mesmo caminho, então Hipócrates procura, então, tirar dos templos de cura a medicina e começar a observar a relação do homem com o meio ambiente e criar os quatro humores, o colérico, o fregumático, o melancólico, o sanguíneo, e atribuir isso a elementos naturais, do corpo, como que percorriam, né, o sangue, a bile amarela, a bile negra e o fregumático, que era um acoso, e como quando você abriu um cadáver, o sangue, as artérias estavam cheias de, estavam vazias, né, então ele atribui o sangue como equivalente ao ar, a bile, o indivíduo que é nervoso, ele tem uma bile secretada pelo fígado, da bile amarela, ele é colérico, você tem, quando ele é melancólico, o fígado muda e faz uma bile escura, e quando ele é, tá, digamos, frio, né, ele coloca, ele é um indivíduo que é o acoso, então aqui você vê as quatro propriedades, ele então faz uma, ele tenta racionalizar, e sempre foi assim, né, você tenta, quando você tem medo ou desconhece uma coisa, primeiro se interpreta de uma mistura divina, depois você faz uma racionalização, e depois com o Descartes você imaginava que ia conhecer o mundo pela ciência, essas divisões, essas camadas, elas são artificiais, viu, professor, porque, quando a pessoa hoje tá doente, ela vai procurar o melhor informação científica no doutor Google, pede a segunda opinião pro doutor Yahoo, depois ela vai tentar entender por que aquilo aconteceu com ela, ou com uma pessoa que ela gosta, por que aconteceu isso comigo, qual o sentido disso, ela filosofa, e na hora do aperto mesmo, também ela vai pra algum templo de cura, ou pra uma igreja procurar consolo na fé. Bom, e assim foi com todas as febres, então, a primeira grande praga, né, que a gente passou foi a peste bubônica causada pela Yersin e a Pestes, e o ciclo dela foi, é, é, completado com quando você descobre a Pestereola Pestes, né, pelo Yersin ou pelo Kitasato, o reservatório foi identificado mais tarde pelo, é, e sempre foi, ele pula, é, pra variar uma episodia, né, a peste bubônica deve começar em roeduras silvestres, mas ela entra no rato, é, urbano, o rato doméstico, e, e depois ela começa a ter como vetor pulgas, pulgas, tanto a pulga do rato, quanto a pulga que pica o humano, e ela tem três formas clínicas, é uma bubônica, que você pica na pele, uma pulga clínica na pele, ela drena para o linfonodo, tem um período, então, que ela vai crescendo no linfonodo, depois ela pode, é, mas também você pode contrair sem a necessidade da pulga, por transmissão direta, através da tosse e das secreções respiratórias das pessoas que desenvolvem as formas graves, e no final ela tinha uma forma septicêmica, ou seja, ou do pulmão ou daquele bubão, a, era a fase final da disseminação, com grande sofrimento e inclusive com necrose da ponta dos dedos e uma tosse escura, daí é o nome peste negra. Ela tinha uma coeficiente de letalidade de 80%, existe peste bubônica hoje com uma letalidade ainda significante. Ela foi reconstituída, né, através de estudos paleopatológicos, então você, ela deriva de uma de uma de uma hercina pseudotuberculosa, que era uma lesão pulmonar, aí você vai, tem um grupo de patologistas que são paleopatologistas que extraem DNA ancestral e começam a ver as mutações, e ela tem uma grande mutação, onde ela adquire um plasmídeo agressivo, vou discutir depois, na grande praga justiniana, que aconteceu no século 3 em Roma, né, e depois ela vai avançando com mutações pequenas, e ela tem uma segunda mutação, que é responsável pela peste medieval, que começa no século 14, e depois ela não muda muito a sua letalidade. Então, a hercina é esse bicho aqui, esse bacilo, né, a pulga do rato é a xenopsila cheopes, e a que pica a gente é a polexirritans. Então, o que acontecia? O rato adoecia, né, porque ele ficava doente com a peste, a morte dos ratos precedia a doença em humanos, a pulga quando o rato morria, ela pulava, e ela também fica doente, né, ela tem uma alteração no tubo digestivo, uma inflamação muito grande, então ela desidrata, ela quer picar, e ela pula por primeiro a coisa quente que ela via que eram os humanos. e aí ela, os humanos ficavam doentes e a pulga de um humano para o outro transmitia, então as secreções respiratórias. E como havia condições de higiene muito ruins, né, ratos e lixo conviviam nas cidades medievais, e também a roupa era uma coisa cara, então morria uma pessoa, você reutilizava a roupa, e você, e a pulga transpassava, então, de pessoas para outras pessoas. Então, ela é uma doença altamente contagiosa, de uma a dez bactérias só já é suficiente para dar um inóculo, ela tem três plasmídeos que foram sendo crescentos por tempo, que são ativados por aumento de temperatura, ou seja, febre, e redução do pH, ou seja, necrose. Ela tem, então, esse antígeno 5, que quando ativado aumenta a taxa de divisão celular, o antígeno Y, ele inibe a agregação plaquetária, inibe o recrutamento de células inflamatórias, e o YH, ele inibe a fagocitose. Ele tem uma incubação de oito dias, e depois, que tem a forma sistêmica, é 24 horas, e é um bom agente de armas biológicas. Então, esse é o, eu vou passar aqui pra frente, mas hoje ainda existe peste bubônica. O problema é que a peste bubônica, como acontece hoje, ela desorganizava a sociedade, né, então aqui, você vê um, olha a representação dessa, pictórica disso, era uma punição divina aos filisteus, né, que, então, porque eles roubaram o arca da aliança, e aí Deus mandou a peste. E o pintor mostra o desespero, a morte, a indiferença, né, as pessoas eram, morriam nas ruas, às vezes ficavam abandonadas na rua, morta, mostrando, então, toda a alteração da, da estrutura social, e ele desenha os ratos mortos antes, né, ou seja, era uma prenúncia, como se tivesse um, uma situação de, de mutação, né, então, eles não sabiam exatamente o que causavam, né, então, ela, e isso também destruiu a ideia dos humores, porque tanta gente ia ter alterações dos humores, a bile negra, a bile amarela, tudo isso ao mesmo tempo, né, então, eles achavam que era o cheiro, e os médicos usavam esse bico que tinha ervas aromáticas, uma roupa para poder chegar perto das pessoas, é, o, o, qualquer que seja a forma, né, essa, quando você, então, começa a tirar o cheiro, a imundice, você também tira os ratos, os reservatórios, e as pulgas, e controla, mas às custas de muito esforço, e também de uma coisa absolutamente, é, eu diria que o controle da peste bubônica, que começa, é, quando o Veneza instala um isolamento, né, um lazareto, é, você, ela impõe uma quarentena de 40 dias, porque 40 dias não tinha nada de biológico, é 40 anos que o povo, é, israelense vagou no deserto, quando saiu no Êxodo, os 40 dias que Jesus foi tentado no deserto por aquele que não se diz o nome, enfim, era, era uma mistura esquisita de, é, misticismo, e, digamos, tentativa sanitária, mas de alguma forma, ele cria as bases para o Estado autoritário, é onde você emparedava as pessoas para morrer sozinhas, é onde você impediu a locomoção, fazia bloqueios e trancava as pessoas para não se locomover, e esse Estado sanitário persiste a partir da, dessa, desse grande controle medieval da peste, e chega até no nosso, bem pertinho do nosso tempo, né, a revolta da vacina, do Oswaldo Cruz, quando há um processo de eliminação da febre amarela da varíola, que estavam devastando o Rio de Janeiro, e associado a um processo de reurbanização, houve uma revolta, porque o povo sentiu que era, digamos, tolhido na sua liberdade de funcionamento. Ela também mudou muito a nossa cultura, né, mais ou menos no século XV, começa a surgir essa pintura, mas ela floresce no século XVI, que são as chamadas vanitas, onde o desespero, a reflexão sobre o sentido da vida era representado por você colocar em cima de uma mesa o que havia de mais valioso, e ao mesmo tempo sempre lembrando que era um instrumento, um relógio, uma peça de ouro, um livro, um instrumento musical, só que havia sempre a presença da morte, lembrando que tudo isso nada significava perante a inexorabilidade da morte. Isso mudou muita coisa, inclusive morria tanta gente que a teologia teve que explicar, teve que criar um ramo específico da teologia, que era a teodicia, que tentava explicar como que um Deus justo matava tanta gente, os justos e os injustos. E também ele era uma doença que pela primeira vez as pessoas nobres, aqui você vai ver nobres, você vai ver bispos, reis, dançando com a morte, com a cidade, com o pano de fundo, mostrando então as danças macabras, que você pode ver, isso está representado em vários, no filme O Sétimo Selo do Bergman tem essa figura, você tem a representação no Boccaccio, no Decameron, que descreve bem a peste que ocorreu em Veneza, no diário do ano da peste do Daniel Defoe, e até mais recentemente na peste do Alberto Camus, que descreve a peste em Orã, e começa com a morte dos ratos, ele faz até uma analogia política, não com o demônio, mas com o nazismo, que tem acabado de, digamos, assombrar o mundo. Bom, então, basicamente, além de ser uma grande pandemia, sempre foi necessária a mobilidade, a doença foi importada a partir do comércio feito através dos portos do Mediterrâneo, como Veneza, Valência, Nápoles, e isso, então, eles descobriram que sujeira e mobilidade faziam a transmissão da peste, então você não só tentou limpar as cidades, mas também impediu a mobilidade das pessoas, inclusive, trancando e colabora, então, para o surgimento de um estado autoritário. A varíola foi a seguir se a peste vai até o século XVII, a varíola é a pandemia do século XVIII, ela é muito antiga, ela tem, você tem múmias com pústulas variólicas, ela possivelmente surge no Egito três anos, no século três antes de Cristo, depois ela tem uma descrição histórica na China, depois da China ela pula para o Japão, do Japão ela pula para a Índia, e aí, com a expansão árabe, os árabes trazem para a Península Ibérica, para o norte da África, aí ela chega na Ásia Menor no século X, os cruzados vão recuperar o templo e trazem, espalham, contraem a varíola e trazem ela para a Europa e disseminam pela Europa, os portugueses levam para a costa oeste da África antes de cruzar o campo do bojador, e depois eles colonizam na América, aí você introduz a varíola no Caribe, na América Central e do Norte, isso foi usado muito, inclusive quando o Colombo chega em espanhol, que seria o Haiti e a República Dominicana, ele encontra quase oitocentos mil índios arawak muito amistosos, e dez anos depois você tinha menos de dez mil pela devastação do avaríola, eles descobrem que não podem escravizar aquelas pessoas para produzir açúcar e vão buscar escravos na África porque eles já tinham feito a chamada imunidade em rebanho porque ela chegou lá um século antes, levado pelos portugueses, e mesmo na ocupação da América do Norte, os ingleses ofereciam aos índios roupas contaminadas com varíola, com vírus da varíola, ou de pacientes com varíola, para poder então não gastar munição para exterminar os índios. Bom, então ela demorou muito tempo para ser uma pandemia, você vê que demorou vários séculos, quase para virar uma pandemia, assim como a peste bubônica, demorou quase também a mesma coisa, uns oito séculos para isso ocorrer. Elas andavam devagar porque a mobilidade era pequena. Esse é um vírus da varíola, ele tem, eu vou passar aqui para frente, é um ortopoxivírus, ele tem uma classe, ele basicamente você inala o vírus da varíola, ele penetra no pulmão, mas ele não tem receptor para as células do epitélio respiratório, mas ele atravessa a barreira alvéola ou capilar, cai no sistema linfático do pulmão e chega em linfonodos cervicais ou supraxilares e depois ele vai para a pele e lá ele tem uma, ele faz as pústulas, né, e quanto mais pústula, a doença tem um curso evolutivo completo, essa é a pústula variólica, que você tinha mais ou menos 32 dias de doença extremamente deformante, né, a doença, ela provocava deformidades permanentes, a letalidade era muito alta, isso tinha uma infecção secundária, os indivíduos eram pares durante a, pares durante a doença e também depois. a varíola começa a mudar a história quando essa mulher, a Lady Mary Wartag, ela casa com Wartag e ela casa com o Lord Montego, que era, foi governador da Turquia e ela, e ela, ela era uma mulher bonita, mas ela tinha sido marcada pela varíola e ela descobre que as criadas dela na Turquia não tinham pústulas na pele e ela sabe então que os turcos pegavam uma coisa, faziam uma coisa chamada varíolação, que era pegar as pústulas das formas mais benignas da doença e inoculavam deliberadamente nas pessoas que, esperando ter uma doença benigna. Então a varíola tinha uma letalidade de quase 50%, com a varíolação você tinha uma letalidade de 10 vezes menor, então às vezes compensava e as pessoas faziam, e ela, de volta da Turquia, ela faz o processo protege os filhos e convence a rainha da Inglaterra e aí você começa a ter um processo que seria uma proto-vacinação mas que foi resolvida pelo Jenner. O Jenner era um médico que trabalhava no campo inglês e ele nota que era uma região que tinha gado e ele percebe que as ordenhadoras de vaca tinham pústulas nas mãos mas não faziam a doença varíola elas eram protegidas e a varíola que é na realidade o vírus da varíola é consequência da domesticação de bovinos para o nosso uso então a forma da varíola da varíola o vírus da varíola bovina que depois ele muda para virar a varíola humana muda ele dava imunidade cruzada ele vai ele então resolve foi levar esse achado na Bridge na Royal Society disseram para ele não falar isso que ele ia perder o prestígio porque era uma bobagem grande mas ele tinha um casal criados e ele esse menino James Phipps era muito muito fraco e a mãe sabendo que a varíola estava chegando na região pede para ele fazer testar essa hipótese de colocar material coletado das pústulas das vacas e introduzir ou das mãos das ordenhadoras de vacas e inocular no filho ele faz isso e depois de 15 dias ele inocula deliberadamente o vírus da varíola humana usando esse instrumento que é a lanceta que é o Lancet o nome da revista é Lancet porque os médicos usavam isso para sangrar para fazer um monte de coisas e ele usava essa varíola e ele consegue então descobrir que o vírus atenuados ele poderiam ou imunidade cruzada proteger contra a varíola e aí a doença é controlada através do primeiro experimento de vacinação que aliás o nome vacina é em homenagem o Pasteur que faz a vacina para o Antrax e homenageia o Eugênia chamando isso de vacina por causa dessa história da vaca bom depois e a e a varíola ela foi bem controlada com vacinação o último caso de varíola humana foi dessa moça dessa criança Raima Banu em Bangladesh que foi a última dessa dessa criança que que foi o último caso documentado de varíola e hoje o vírus da varíola só existe em laboratório de virologia e alguns deles estão a suspeitas que eles estejam sendo turbinados para fins de guerra microbiológica se for necessário o cólera é uma doença então que veio depois é uma doença que persiste há muito tempo ele é uma ele é causado pelo 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 vibrião colérico ele ela vira uma pandemia muito mais rápida ela começa na Ásia os primeiros surtos e o comércio e o Império Britânico então transporta o vibrião colérico para todas as partes onde ele esteve presente e ele até hoje existe na Ásia na América do Sul e na África e morre mais ou menos umas 80, 100 mil pessoas de cólera todo ano no mundo esse é o momento da essa distribuição dos casos de cólera na gente teve cólera o ano passado no Nordeste e na região Norte do Brasil ele tem vários subtipos mas eu vou ele tem é uma esse bicho é complicado ele ele resiste muito pouco a acidez então você precisa inocular quase um milhão de bebês ele está presente no pescado ou na água que você consome ele muitos muitos deles são destruídos no 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 suco gástrico mas os que passam eles se dão bem no duodeno inclusive podem colonizar a vesícula bilhar por décadas ele tem a capacidade de resistência né então ele muda bastante então você não tem uma imunidade definida porque ele tem novas mutações novas proteínas ele consegue escapar do sistema de vigilância imunológica ele pode quando a coisa fica difícil para ele com pouca água ele ele tem ele forma ele ele sobrevive em biofilmes que que dá um reservatório né e a vacinação é ineficiente e o que ele faz é ele essa quando ele os que chegam no intestino ele consegue então introduzir é é uma proteína né ele reconhece um receptor específico do da mucosa gástrica e ele reverte o sistema da sólipotássio ATPase então em vez de se absorver líquido se excreta então o indivíduo evacua literalmente 30 40 litros de diarreia líquida e morre de distúrbio hidroeletrolítico né ele começa a ser controlado o primeiro por um indivíduo que foi Edward Jenner que no início do século 19 ele falece pouco depois ele descobre um surto de de cólera dentro de de Londres e ele vai e mapeia os casos de cólera na Broad Street e ele vai vai no paro o local onde as pessoas eram enterradas e ele vê que os casos se concentravam nessa rua aqui e ele vai e identifica um poço esse poço até hoje em Londres e mesmo antes de descobrir a bactéria ele fecha o poço conclui então que era que possivelmente algum portadorção das guerras coloniais contaminou o lençol freático e as pessoas que pegavam água nesse poço contraíam um cólera ele fecha o poço acaba o surto de cólera e funda digamos inaugura a epidemiologia moderna a cólera também teve uma impressão muito grande porque a perda de eletrólicos fazia com que o indivíduo tivesse espasmos pós-morte daí surgindo a ideia da catalepsia então as pessoas morriam aos montes e essa figura mostra os espasmos a deformidade dos cadáveres após após a morte a influência então é a pandemia do século XX o cólera foi o século XIX a influência foi do século XX e a influência causa a primeira grande pandemia de vírus de transmissão respiratória de transmissão direta que é a gripe espanhola o H1N1 que foi identificado por genética reversa em 2005 a partir do corpo das pessoas que foram que faleceram também por exumação e paleopatologia né então e ele muta muito ele tem ele não tem ele é um RNA vírus com fita simples e ele ele não tem enzima de reparo então se der uma cópia de erro ele ele não é reparado então ele muda todo ano por isso que todo ano as pessoas de risco tem que tomar a vacina essa é a estratégia dele ele ele mas até hoje entre 300 mil a 700 mil pessoas dependendo da variante que circula do gripe do vírus da influência morrem por influência o o que acontece com o vírus da influência esses mais letais esses pandêmicos são que eles têm uma ele tem uma capacidade de o que varia a determinação é o tipo de molécula fora as moléculas de adesão que ele usa para segurar nas células as capacidades a variabilidade da resposta imune do hospedeiro a velocidade com que você secreta novo material genético dos polimerais virais e essas proteínas não estruturais que modulam que influenciam e inibem os receptores faulai que vão fazer a regular imunidade do hospedeiro então e a coisa que faz o vírus ser mais agressivo é que normalmente o vírus dessa gripe comum ela só reconhece receptores glicanos salitados que estão nas vias aéreas superiores então você tem coriza dor de garganta mas ele não desce para o alvéolo os vírus mais mais agressivos eles conhecem eles reconhecem receptores glicanos glicados mas que são expressos por exemplo nas células alveolares então com isso você tem uma doença mais grave uma doença mais extensa e também ela tem e todo todo o vírus quando gruda no epitério ele precisa para ele entrar essa molécula de adesão tem que ser glivada por uma protease e as variantes mais agressivas eles são a protease que reconhece esse sítio de arginina do receptor é a furina que é expressa em vários tipos celulares não somente no trato respiratório o SARS-CoV usa também a furina que ela é constitutivamente presente na membrana de várias células bom então indo para frente ele causa a gente teve o duvidoso privilégio de acompanhar o H1N1 em 2009 em São Paulo ele provoca trombose uma pneumonia grave ele altera a mucosa respiratória fazendo uma metaplasia escamosa ele causa uma pneumonia hemorrágica bastante grave ele o fato dele inibir a imunidade faz com que o indivíduo faça infecções secundárias um brônquio necrosado por uma infecção bacteriana secundária e aqui é a cara da inclusão viral dele é uma célula multinucleada guardem esse aspecto porque eu vou mostrar o do SARS-CoV do COVID-19 só ver que é um pouco diferente essa é a cara do vírus é uma vesícula cheia de vírus ele sendo então expulso da célula que ele entrou e aqui ele vai sair usando um sistema de proteínas de transporte como por exemplo a Clatrina e olha que interessante a gente teve duas a pandemia do século a gripe espanhola mas é um erro para chamar a espanhola porque ela nasce nos Estados Unidos de recrutas que foram combater na primeira guerra mundial só que a Espanha não estava em guerra e ela então os jornais espanhóis tinham a liberdade de dizer que tinha uma febre que matava as pessoas nas cidades e nas trincheiras então a gripe dos jornais noticiados na Espanha virou gripe espanhola mas era uma gripe americana e depois ela ela fica ela circula por três anos com surtos esporádicos até mais ou menos 1930 35 então porque não tinha vacina né aí ela é substituída esse tipo pandêmico a segunda pandemia é a gripe asiática que é o H2N2 que então você teve duas grandes pandemias globais no século no século 20 você já teve 4 21 você teve o o o o SARS-CoV-1 em 2002 o que deu a doença o SARS a síndrome respiratória aguda que foi em 2002 a primeira grande pandemia por corona depois você teve o H1N1 em 2009 aí você tem o MERS a síndrome respiratória aguda do Oriente Médio em 2012 e agora o SARS-CoV-2 ou o COVID-19 em 2019 e 2020 então por que que a gente ficou com essas pandemias mais frequentes porque você as cidades cresceram muito tem muita gente amontoada muitos eventos públicos muita proximidade e uma grande mobilidade se há por exemplo o cólera demorou um ano para viajar de barco a vela o você tem uma doença agora por exemplo o SARS-CoV-2 o COVID-19 ela começa em Wuhan no início de dezembro e cerca de oito semanas depois ela tinha posto o mundo de joelhos porque ela viajou de avião para os grandes pontos turísticos europeus lá ela procura pega casos locais e infecta pessoas que contaminaram e voltaram para os seus países de origem pondo então o mundo numa rapidez extraordinária a gripe espanhola esses eram os hospitais de campanha que existiam na época basicamente é isso você vai ver que daí você imaginava você não tinha a influência que você pegava com essa promiscuidade e também aconteceu a mesma coisa ela chega no Brasil no navio inglês o Demerara que deixa a doença no Recife Salvador de Janeiro que ele tinha feito uma escala em Lisboa e também o Brasil lutou na primeira guerra mundial e o navio da marinha brasileira serviu em Dakar na costa atlântica da África e trouxe também os doentes para o porto do Recife e em duas semanas ele já tinha se disparado para o Brasil inteiro então você tinha aqueles enterros coletivos você tinha remédio fake a ripina que colocava você tinha também o ridículo você minimizar o risco tinha desde chacotas mostrando uma dama espanhola chegando na saúde pública sendo gentilmente recebida gente que dizia fazia não isso aqui o Rio é um vasto hospital criticando as autoridades e você tem uma história muito interessante o paciente pergunta para o médico como é que ele pode ter um preservativo para a espanhola e o médico fala basta você não ler jornal dizendo que era um exagero da imprensa então você tem tudo isso que aconteceu hoje aconteceu há um século atrás mais de um século atrás no Brasil e o corona é do século 21 e eu vou acabar logo esse vírus está aqui por isso que ele é corona ele tem essas proteínas spike ela tem ela tem então essa spike que é digamos a chave que ele usa para grudar nas células e ele reconhece a enzima conversora de ajotensina que é uma enzima que é basicamente expressa por todos os tipos celulares do nosso corpo ela é constitutiva de endotélio e a gente na outra estrutura vê esse vírus em todo lugar cérebro miocárdio pulmão nervos testículo rim fígado ele vai para todo lugar ao contrário do vírus do H1N1 que era predominantemente respiratório aqui ele vai para todo lugar e ele faz um estrago muito grande né porque ele é o sétimo coronavírus ao causar doenças mas todos que causam as pandemias né o SARS-CoV o MERS-CoV e o SARS-CoV-2 eles têm esse 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 a característica de ter a proteína spike que ele conhece enzima conversora de ajotensina e usam também a furina para ativar essa ligação entre a proteína spike e essa proteína constitutiva que a enzima conversora de ajotensina ele possivelmente vai em morcegos e fez um estágio intermediário um pangolim que é uma espécie de tatuzão só que você imagina se é vírus você precisa de uma célula para se reproduzir para se reproduzir quando você fica mais à vontade no humano se dá bem no humano é muito mais fácil encontrar e se proliferar nos humanos porque os humanos são muito mais frequentes que os pangolins e os pangolins não se amontou em espaços públicos em transporte coletivo nem pegam avião bom, então eu vou adiantar um pouquinho essa é a patologia dele veja que é muito mais agressivo aqui são as inclusões isso aqui é um caso humano feito nas autópsias lá na faculdade de medicina de São Paulo e aqui você vai ver o vírus infectando essas vesículas brancas aqui é um monte de partículas virais contendo o vírus para ser colocado para fora aqui você vê um detalhe na fase aguda dele a célula fica absolutamente sequestrada e trabalhando para o vírus e aí você vai ter que ele também causa trombose aqui você vai ver uma angiotomografia após morte esse paciente ele morre tem uma doença mas ele tem um AVC que praticamente faz uma exclusão uma trombose da carótida à esquerda e praticamente oclui totalmente uma necrose no hemisfério cerebral né e então o o vírus vou agora parar de compartilhar é o que que eu seria o take home eu falei um pouquinho da dos aspectos de como o vírus afeta a gente mas tem uma coisa que é o mundo vai ter que ver os coronas vieram para ficar isso vai ter que mudar muito o raciocínio da produção de vacinas de vigilância epidemiológica e de colaboração internacional porque quando por exemplo tem alguns agentes potencialmente letais que você que no início do século 20 por exemplo do século 21 o surto de ebola na África e o SARS em 2002 na China só que o tempo normal de desenvolvimento de vacinas é 3 ou 4 anos quando a vacina ficou pronta o surto já tinha passado quem investiu perdeu dinheiro então pararam de fabricar não tem uma linha constante de produção para coronas porque hoje você tem que como o corona não é epidêmico ele não multa todo ano ele vai ter uma mutação esporádica está acontecendo mais ou menos cada 8 10 anos então você não tem por exemplo no vírus da gripe você tem uma linha de produção contínua de gripe então se você vende vacina com uma commodity você pode investir em gripe porque o ano que vem você tem no ano seguinte você tem mais vacina para produzir basta modificar o vírus então você consegue produzir todo ano para um subtipo novo no corona não existe isso e então você vai ter que agora investir a fundo perdido numa coisa que você vai usar cada 8 anos cada 10 anos e então a vacina vai ter que ser uma coisa tipo um bem comum e não uma commodity um comum e alguém vai ter que financiar isso porque nenhuma indústria farmacêutica trabalha por qualidade isso posso garantir para vocês então você vai ter que ter sistemas de financiamento internacionais a fundo perdido porque o custo de não ter a vacina é muito maior do que o custo de você manter uma estrutura contínua para o que a gente chama de patrogenagnóstico você tem que fazer uma vacina para o corona que está circulando hoje e ser capaz de adaptá-la rapidamente para um novo corona você tem que também ter uma vigilância epidemiológica eficiente porque um prefeito um governador ou um presidente não consegue segurar a doença no país dele e tem que ter transparência e comunicação e mecanismo de colaboração internacional e alguns países não tem estrutura nenhuma países mais pobres não tem estrutura para fazer esse tipo de vigilância alguém vai ter que pagar nós vamos ter que ter que saber se essas vacinas o desafio hoje que você tem que fazer para o que está acontecendo com o com o corona é que entre você isolar o agente e começar a produzir os primeiros estudos clínicos isso aconteceu em menos de 16 semanas em menos de 4 meses em 3 meses já tinha gente sendo vacinada a fase 1 é a fase 2 ela está ela já começou a ocorrer cerca de 5 meses depois dos primeiros casos e você está fazendo a fase 3 em 6 meses quando o ciclo todo era de quase 3 anos você vai ter que ter isso custa caro e quando você começa a produzir uma fábrica de vacina você faz isso quando você já está quase no final da fase 3 aqui já se começou a fazer fábricas de vacina e produção em massa na fase 2 isso leva digamos a uma certa incerteza quanto a eficácia mas é o que tinha para hoje pode ser que saiam vacinas melhores no mundo e a dúvida que fica é nós vamos fazer isso essa vacina para quem não é fácil produzir bilhões de unidades de vacina a que preço e ela vai acelerar escancarar as diferenças entre países ou ela vai aproximar e fazer o seu instrumento de equidade e vamos lembrar que a vacina não é só não é absolutamente a causa única você tem vacinas eficientes para polio para sarampo e países que não tem estrutura de aplicar essas vacinas ou mesmo fatores culturais tem feito com que doenças que tem vacinas efetivas e muito bem atestadas continuem ainda circulando no nosso meio então professores eu posso dizer uma coisa para você nós vamos viver um tempo de pandemias cada vez mais frequentes pela forma que o mundo organizou e todo o conceito de vigilância epidemiológica compartilhamento de dados colaboração internacional para você montar equipes que trabalhem em suas áreas específicas ela vai ter que ser revista ou seja nós não vamos voltar igual ao que nós éramos eu espero que para melhor assim como aconteceu com os nossos antepassados frente às outras grandes pandemias era isso que eu tinha para falar e agora estou aberto para perguntas se vocês ainda estiverem vivos e com atividade cognitiva depois de ouvir um monte de bobagem bom gente vamos lá para as perguntas então só avisando que a palavra do check out é pandemia então vocês acessam o link que está na descrição do vídeo e respondam o formulário com a palavra pandemia para contar a presença de vocês vamos para a primeira pergunta então que foi feita pelo Pedro e ele quer saber o senhor acredita que o crescimento dos antivacinas será capaz de prevalecer a atual pandemia por um tempo maior do que o esperado e qual o impacto disso nas pandemias no futuro próximo veja eu não saberia dizer mas existe sim a gente até está estudando um pouquinho a epistemologia da ignorância é lógico que você precisa ter um pouco de ilusão ou acreditar em coisas não racionais se não você não aguentar a dureza do mundo você sempre tem que ter uma utopia no bolso para usar mas o movimento antivacina as fake news elas podem ser utilizadas não só por ignorância legítima o pessoal acredita naquilo ela pode ser usada para fins políticos ela pode ser usada para fins promocionais e ela pode ser simplesmente por uma irresponsabilidade total o movimento antivacinal para aqueles que não conhecem ele nasce de uma é um trabalho fajuto publicado no lancet em 99 e feito por um pesquisador inglês que fez um estudo multicêntrico pegou cuidado de um monte de gente e concluiu que a vacina tríplice para sarampo rubéola e sarampo rubéola e varicela ela era capaz de causar autismo porque a base era o timerosal a base estabilizante tem mercúrio então achava que isso causava autismo esse trabalho ninguém conseguiu reproduzir os autores foram saindo tirando o nome até que esse trabalho é tirado do lance de 2009 e o pesquisador foi o médico foi impedido de exercer a medicina mesmo porque ele ganhou dinheiro dando parecer para um monte de agências de processo contra os laboratórios ele também tinha digamos uma patente de uma vacina monovalente então ele trabalhou com um conflito de interesse legítimo e aí virou uma lenda urbana uma loira do banheiro essas coisas que acontecem aí e as pessoas falam bom eu nunca tive sarampo nunca tomei vacina porque esqueci estavam protegidos por um cinturão vacinal de pessoas que tomaram então os vírus não circulavam por causa dos outros mas eu acho que hoje as pessoas por perderem muito dinheiro e pela extensão da pandemia eu acho que o número de antivacina mesmo os antivacinais hoje gostariam de ter uma vacina de corona para chamar deles essa é a minha esperança mas eu não tenho base nenhuma é só um guess eu acredito que a gente vai sair melhor mas eu não posso garantir porque as leis que regem o comportamento humano não são leis físicas se você jogar uma pedra no ar ela vai cair pela lei da gravidade agora como as pessoas vão agir depois é absolutamente imprevisível e você não tem um processo de predição do que vai acontecer vamos para a segunda pergunta agora então é do Lincoln ele quer saber professor excelente palestra excelente palestra com tantos exemplos de pandemias e óbitos decorrentes dessas na sua avaliação quais são as barreiras para a implementação de políticas públicas de saúde efetivas primeiro eu acho que tem uma o pêndulo estava no sentido do isolacionismo do ultranacionalismo quer dizer todos os mecanismos de cooperação internacional estavam fora de moda o globalismo era considerado uma coisa ruim e alguns países importantes partiram para isso inclusive o Brasil e o o e existem barreiras que foram quer dizer a lógica de proteção global está no sentido eu tenho uma proteção efetiva só que para o vírus não tem não tem escudo de míssil não tem muro que se levante nem barcos que você coloque no Mediterrâneo para impedir a migração de pessoas ele viaja escondido dentro da gente então isso vai forçar não pelo número de vidas perdidas mas pelas perdas econômicas pelo impacto econômico disso certas coisas que são de cooperação legítima internacional vão ter que você vai ter que tomar medidas e outra coisa que falta é princípios se você for hoje no estoque vamos xarifar dos grandes líderes políticos do mundo e perguntar se eles têm um estoque de princípios e valores acho que vai estar em falta diga lá para o senhor agora vamos para a terceira e última pergunta então que foi feita pelo Pedro ele disse aproveitando a deixa da notícia de que a poliomielite foi erradicada na África gostaria a varíola a varíola a poliomielite não a poliomielite ainda está em ação infelizmente como a OMS classifica uma doença como erradicada ótima palestra então quando você tem um sistema por exemplo o último caso em 80 e depois 3 anos depois não tinha aparecido mais nenhum doença de notificação compulsória a varíola foi erradicada mas a poliomielite ainda hoje tivemos casos de polio no Brasil justamente por fato de não ter estrutura de ter vacina na África não tem nem questões culturais é que o Estado não tem condições os países não tem condições de fazer a vacinação então por exemplo se você quiser erradicar esse corona da superfície da terra com vacina se tiver uma vacina eficiente você não tem que vacinar o seu povo você tem que fazer com que os outros as outras nações também tenham essa estrutura que elas não têm estrutura nenhuma às vezes capacidade de fazer isso e isso e pior ainda se você tiver como a gente está entrando cada vez mais em ecossistemas remotos pode pular um outro vírus né pra nós então se isso acontecer num país que não tem vigilância esse vírus vai se espalhar muito mais rápido de uma forma muito mais devastadora então acho que o mundo vai ter que descobrir que o nosso o nosso risco maior não é arsenal nuclear isso já ficou demodê você tem controle você pode destruir você pode fazer coisas como ações militares mas um vírus não e ele matou muita gente vai matar muita gente infelizmente e deve circular por menos mais uns seis meses no mundo fazendo com que você perca dinheiro e perca vidas humanas infelizmente bom professor foram essas perguntas queria agradecer muito a sua participação foi uma honra ter no nosso curso e obrigada a todo mundo que participou lembrando que a palavra a palavra chave do formes é pandemia então não se esqueçam de fazer o check out viu muito obrigada viu professor de verdade só eu queria agradecer porque quando você é escolhido para falar com um grupo de estudantes espontaneamente não por uma obrigação curricular é uma homenagem que se expressa a um professor e eu queria muito agradecer essa homenagem e essa oportunidade de estar aqui com vocês muito obrigado muito obrigado professor boa noite boa noite tudo bom obrigada gente tchau tchau ah lembrando que vai ficar disponível por três dias aqui no youtube caso você queira assistir de novo qualquer coisa e o formulário de check out também gente então muito obrigada pela participação de vocês sábado às 10 da manhã estaremos aqui de novo com a psicóloga Lívia Stoke também vai ser uma palestra sensacional então a gente se vê sábado e até mais qualquer dúvida vocês mandam um e-mail para o e-mail do mini curso onde vocês podem acessar aqui no link do vídeo tá